E quando eu pedi, dá tiro aí gente, pra eles não ouvirem a gente colocar alguma coisa. Tem cara à toa, hein? Tem cara à toa? Tem, tem cara à toa. Tem cara à toa, Daniel. Não, não facilitei não a janela. Ok, já vou entrar. Entra aí, hein? Tem nadrô no echo só. Tem só o dentro do echo, dentro do echo. Tô dentro do echo. Entra logo, ajuda ele. Tem... Tem echo. Do lado do bombe. Opa, então ele vai mesmo. Peguei o Captain. Porta! Zé Lino, cadê você? Cadê o plástico? Tá fazendo? Eu vou morrer com o C4 aqui, ó. Jäger tá lá, mano, corredor. Zé Lino, tem que arremar ele. Dock tá aqui, ó. Dock. Olha, Daniel. Quebrei o echo, quebrei o echo, quebrei o echo. Onde tá esse drone aí, velho? Ah, na porta ali, ó. Quebrei o echo. Quebrei o echo. Sai do dock, ó. Eu fico no bombe. Se eu quiser sair, eu tenho big charge. Ah, me matou, mano. Cacheco é fire. Sai de cima do bombe, Daniel. Velho, não quiser matar até pé. Nossa, o dock matou, velho. Tá doido esse dock. Esse cara joga demais. Tem drone, né? Segura ali embaixo. Não tem... Tem uma vida lá. Gabriel, você não tava ali não, Gabriel? Ah, não, velho. Calma, Fernando. Calma, calma. Tá quebrando. De boa, de boa. Calma, calma. Ô, o Fernando joga demais, mano. Ele vai cair no reto. Cuidado. Quebrando. Quebrando, quebrando. Ó, que susto, velho. Não tô vendo, não. Tem muito corpo aqui, ué. É, muito susto lá, porra. Nossa, velho. Não tô vendo nada, não, ué. Ô, que bom que o Fernando... Ué, eu tiro na frente do cara, ué. Eu parei. O cara morreu, meu. Grava, grava, Fernando. Então, Fernando, é isso aí. E o que foi jogado ali, Daniel. Foi jogada... A jogada do Daniel e do Gugu. Ô, Daniel, você tem que plantar na partinha do resto. Se ele quer melhor. A bomba te dá proteção. Boa, Zerinho. Jogou fino, mano. Boa. Ô, Gabriel, você morreu. Não, eu tava jogando cobertura. Eu tava jogando granada na... Na porta. Ah? Você morreu por toda hora. Porque ali é fácil você morrer varado, sabe? O doculo lá fora me matou. Eu tinha botado a Clemão na porta. Ô, não tem como fazer isso mais não, hein. Não, eu não morri, mano. Eu fui... Eu fui segunda morrer, mano. Tava aí o Fernando só. Eu tinha medo de você morrer varado ali, Daniel. Tava...